Matias foi atrás de Isadora Eu já falei pra você se vestir, filha, Elisa, vem, vem Isadora Eu sou Isadora, pai E acabou revivendo uma cena que foi o estopim da tragédia que matou Elisa Eu quero me casar com a sua filha, doutor Hoje Dessa vez, eu mato você, Davi Não! Não! Pra matar o Rafael, vai ter que me matar primeiro Tchau, tchau!